Fala galera, aqui é o AK E aí, vamos jogar? He heee Consertei aqui, na verdade eu não consertei Eu tinha mexido em alguma configuração Do botão de tiro e eu não sei porquê É pessoas, aqui se eu não me engano tem uma loja nova de roupa Não tem não? Como é que tira esta porra? Que legenda Obrigado rapaz Aqui, caralho Acho que é aqui, essa que está distante de todo mundo É, eu vou lá Eu vou trocar de roupa E eu vou Conhecer a Me aproximando a namorada Eu preciso comer alguém cara, até agora tu não comeu ninguém Ele só comeu a Catalina E na verdade ele não comeu a Catalina Acho que a Catalina enrabou ele Você ta ligado né Aquele barulho de corrente Amarra ele daqui, amarra dali Canta-lhe a varinha Então, meu irmão E porra tu ta vendo Oooooopa Então, acho que ela que enrabou ele, então ele não comeu ninguém ainda não hein Ah lá, é a loja roupa de roupa, loja... É uma loja nova É uma loja nova Vamos lá trocar de roupa Vamos ver se aqui tem roupa bacana, roupa maneira Canta-lhe Canta-lhe Que caralho Que voz bonitinha que você tem Eu gostei da sua voz Use flores nem seu cabelo Torzo Aqui tem umas roupa maneiras Aqui tem umas roupas Tem umas roupas De cores diferentes Deixa eu ver essa blusa aqui Caralho não Não, essa não Essa ai já é demais Tu ta magre velho Ta magre Yellow shirt Gray blaze Cream liberty Essa é maneira Essa é... Gostei, gostei, gostei Gostei Black Com certeza Com certeza Isso, meu garoto Com certeza É cara, hein Porra Já ta combinando Já ta combinando Começando a combinar Começando a combinar Começando a combinar Começando a combi... Agora, porra Gostei o cordão do namorado Aquele cordão bonito de bicheiro Aquele cordão de bicheiro Caralho 350 pila Filho Que que tem maneiro Zip e gordo Ah Zip e gordo Tem um relogião Pá Eu não tinha comprado Um relogião até agora Pá Thank you, sir Vamo embora Vamo gastar, irmão Vamo gastar A gente ta com dinheiro Vamo gastar Brown shades Hummm Não Cara, tu já é moreno Vai usar um óculos marrom Cara, vai ficar mega esquisito Usa um blecão Um blecão Pra ficar maneiro Um blecão Ah, isso ai Filho Ta parecendo o Steve Jobs Steve Jobs não Ta parecendo o Steve Spielberg Vai botar o boné pra frente agora Se eu não me engano aqui tem um boné marrom, não tem? Ah Caralho Não ta escrito Mas eu acho que ele é marrom Ah lá Oh 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 Ta bonito, ta bonito Ta na bunda no mosquito Será que você tem uma camisa melhor? Será que você tem uma camisa melhor? Não gosto de camiseta 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 Jean jacket Não Flayed shirt Jesus Não, cara Esse negócio de ficar com essa camisa de roceiro não, cara Você vê que ta na moda usar camisa quadriculada ou moda feia do caralho Yellow shirt Yellow shirt Oh Vivendo abacaxi Mora no mar Bob Esponja Acorda Não Não, aquela ta maneira Aquela ta maneira Já ta Já ta Beleira Agora ta bonitão Ta bonitão É essa parada Essa parada, hein? Foda-se Te perguntei porra nenhuma Tem eu, hein? Ah Eu vou ter que ir de Feltzer Vamos de Feltzer Um carro inconvertível Dá licença piranha É Se eu não me engano tem uma namorada bem aqui, ó Aqui, ó Tem ali mal os bugôs Eu sei que também tem uma namorada dentro da escola de carro Oi, caralho, nossa Agora, agora diz bem, hein? Caralho Oh, reflexo nível asiático Não, vou aguentar, vou aguentar aqui não, vou aguentar lá na mão Caralho Esse reflexo foi picudo Esse reflexo Puta que pariu Pô, se bem que eu acho que essa hora, eu acho que ela não tá ali não, hein? Ou tá? Olha lá, ó Olha lá Olha lá Olha lá E aí, tudo bem? Ei, eu sou Katie Você quer sair de algum momento? Sim, claro Sim, claro Sim, claro Sim, claro Sim, claro Sim, claro Caralho, é assim do nada? Olha Não rolou nem um abraço, velho Já é minha namorada Sair de graça do hospital Oh, rapaz Isso é muito bom Não lembrava disso O que temos aqui? Pô, cara Eu não gosto desse golpe aqui Esse aqui é maneiro Esse do Box Tower Esse de... Martial Arts É uma merda Eu não vou fazer essa porra, não Depois eu vim aqui dar uma malhada Eu não vou fazer aquela porra ali, não Aquele golpe, ele é muito lento pra acertar Aí a porrada está estancando na rua Demora séculos pra acertar Oba! É... Depois eu tenho que vir aqui na autoescola Eita! Que porra foi essa, irmão? Um carro baixo? É... Galera, acho que a missão secundária foi bem rápida, né? Essa daqui vai ser a... No visual e a segunda namorada Ah, tem a garagem ali, né? Porra, podia ser guardado o outro carro na garagem Dei mole Beleza, deixa eu ver se tem outro carro maneiro aqui O sabre O sabre! Porra, você tá de guerra comigo Dois carros de polícia, será que vai dar ruim? Foda-se... Lalalalalala Vai, vai guardar lá dentro Sai! É... Caralho, eu só tenho uma estrela, velho! Que isso, cara? Sai, porra! Sai! Sai! Já sumiu? Só uma estrela Porra! Já sumiu, estrela? Estrela! Estrela! Obrigada! Aqui tem uma serra elétrica Cadê a serra elétrica? Eu não gosto da serra elétrica Pesada É... Pessoas, eu vou ficando por aqui É... Vou salvar o jogo de novo Obrigado aí Essa daqui foi uma das missões secundárias do jogo Você não é obrigado a... A... A conhecer todas as namoradas Mas eu vou fazer de tudo pra conhecer Não lembro a localização de todas elas É... Obrigado aí Valeu Steven Spielberg, negão É... Obrigado aí por assistir o vídeo, pessoal Obrigado por curtir Polícia, vai lá, pega lá, maluco A piranha tá correndo É... Por favor, comentem, favoritem Curtam, compartilhem Falha pros amigos E galera Até o próximo vídeo aí Tchau, tchau